Diabetes, colesterol alto, hipertensão são alguns dos problemas relacionados por especialistas ao sobrepeso. Durante algum tempo, o autônomo Iazo ignorou que podia adoecer por conta do exagero, até que um dia sentiu os efeitos da alimentação desregrada que ele tinha. Aos 34 anos de idade, eu tive um problema muito sério de saúde, que foi o infarto. Em decorrência de muitas comidas pesadas, gordura. E aí eu não sabia que eu tinha pressão alta, eu tinha colesterol alto, eu não sabia. Eu tinha acabado de acordar, senti fortes dores no meio do peito e não sabia o que era. Quando eu estava em casa, eu vi o portão da minha casa abrindo, foi minha mãe chegando. E aí em decorrer disso, ela veio e perguntou, Iazo, o que você tem? Não, a dor no meio do peito. Ela imediatamente mandou eu tomar um banho e me arrumar e descer para o hospital. Foi aí que eu cheguei no hospital. Quando eu cheguei no hospital, os médicos chegaram e perguntaram, o que ele tem? Está com início de infarto. Ao ser diagnosticado com hipertensão e outros problemas, advindo do sobrepeso, Iazo resolveu que era hora de mudar e passou a focar no seu projeto de vida saudável, com alimentação balanceada e exercícios físicos e os resultados não demoraram a aparecer. Tudo que eu comia, eu me sentia bem. Frutas, beijos, uma coisa de cada, pão integral. E aí eu tive uma superação de muito de vida. Comecei a fazer caminhada e fui vendo que eu estava perdendo peso. Muito peso, muito rápido. Eu perdi 25 quilos em menos de um ano. Antes de eu fazer um ano de cirurgia, eu perdi 52 quilos. A dica é sempre procurar um especialista. No caso de programas de emagrecimento, o endocrinologista, o nutricionista e, claro, alinhando aos exercícios, contar também com a orientação de um profissional da área. E para quem não tem força de vontade, o Iazo deixa um recado. Tem que ter muito foco nessa hora da alimentação. Basta só botar na cabeça que você consegue emagrecer. Se você não consegue, eu consegui. Por isso que eu digo para vocês, não façam dietas orbitantes, essas rápidas, porque não dá resultado. O resultado é fechar a boca, deixar de comer coisas pesadas. Hoje eu tenho uma vida bem regrada. Vou para a academia, faço caminhada. Até mesmo o que eu gosto é de academia. E por isso que eu digo, não deixem de fazer o que vocês gostam. E por isso que eu digo, não deixem de fazer o que vocês gostam.